E aí, pessoal? Beleza? Então, como já era esperado, o Joaquim Phoenix ganhou o Oscar de Melhor Ator O Coringa ganhou, né? O Coringa venceu o Oscar Cara, foi muito legal isso aí E aí, cara, porque o filme, eu já falei aqui, logo que saiu o filme no Brasil, eu já fui assistir o filme E, cara, foi muito bom, tem uma mensagem social muito forte no filme E, infelizmente, pouca gente percebeu isso, né? Pouca gente se ligou da mensagem que teve no filme Porque não se tratava, não se trata só de um filme do bandido, do Coringa, do Batman, cara Não é nada disso, é muito mais profundo A coisa é muito mais cabeça do que você imagina Infelizmente, pouca gente conseguiu perceber isso no filme Eu até fiz um vídeo no meu canal aí Vou até botar a descrição depois aí embaixo Pra vocês verem o que eu percebi na hora do filme E com certeza agora que você está vendo este vídeo Já sabe que o cara ganhou, que o Joaquim Phoenix ganhou o Melhor Ator Provavelmente vai se interessar um pouco mais pelo filme E este filme vai estar em tudo quanto é plataforma Já deve estar, né? Netflix, sei lá Baixa na internet Nos cinemas que já até saiu Mas aí você já pode procurar ver este filme Já com este outro olhar, né? E pra você ter certeza como eu estou falando é verdade Se você olhar o discurso que ele deu Depois, quando ele recebeu a estatueta Cara, foi fantástico, né? Foi profundo também, né? Uma coisa que condiz com o que a história do filme contou, né? Como é que surgiu o Coringa, né? Por que surgiu aquele bandido violento que é o Coringa? Que fez o que ele fez, né? Então é interessante você ter essa sacada Você pensar um pouco mais, né? Assistir o filme com outros olhos Não com os olhos que... Eu também fui Fui no filme, cheguei lá Ah, puta, Coringa Herói do Batman Eu já não estou chegando com esse negócio de super-herói Mas aí cheguei lá, né? Me surpreendi com o filme A minha filha me levou pra ver Levei a minha outra filha também E no fim, criança, não é bom ver o filme, tá? Porque é meio violento Mas a mensagem do filme é maravilhosa E agora, o que eu quero aqui? Eu quero passar pra vocês Dar uma olhada no discurso que ele deu Depois, quando ele recebeu a estatueta Fantástico discurso, gente Vamos ver, vamos ver Vamos ver Deixa eu pausar aqui e vou ver Vou colocar o vídeo pra vocês aí Hi What's up? Hi Um, God, I'm full of so much gratitude right now Uh, and I do not feel elevated above any of my fellow nominees Or anyone in this room Because We share the same love The love of film And this form of expression Has given me the most extraordinary life Um, I don't know what I'd be without it But I think the greatest gift that it's given me And many of us in this room Is the opportunity to use our voice For the voiceless I've been thinking a lot about Some of the distressing issues That we are facing collectively And I think at times We feel or we're made to feel That we champion different causes But for me I see commonality I think Whether we're talking about Gender inequality Or racism Or queer rights Or indigenous rights Or animal rights We're talking about The fight against injustice We're talking about The fight against the belief That one nation One people One race One gender Or one species Has the right to dominate Control and use And exploit another With impunity Um I think that we've become Very disconnected From the natural world And many of us What we're guilty of Is an egocentric world view The belief that we're The center of the universe We go into the natural world And we plunder it For its resources We feel entitled To artificially inseminate a cow And when she gives birth We steal her baby Even though her cries of anguish Are unmistakable And then we take her milk That's intended for her calf And we put it in our coffee And our cereal And I think We fear The idea of personal change Because we think That we have to sacrifice something To give something up But human beings At our best Are so inventive And creative And ingenious And I think that When we Use love And compassion As our guiding principles We can create Develop And implement Systems of change That are beneficial To all sentient beings And to the environment Now I've been I've been a scoundrel In my life I've been selfish I've been cruel at times Hard to work with And ungrateful But so many of you In this room Have given me A second chance And I think That's when we're At our best When we support each other Not when we cancel each other Out for past mistakes But when we help each other To grow When we educate each other When we guide each other Toward redemption That is the best Of humanity I just I want to When he When he When he was When he was When he was 17 My brother Wrote This lyric He said Run to the rescue With love And peace Will follow Thank you E aí O que vocês acharam O negócio é nervoso Ver que o discurso do cara É bem forte É pra você pensar Entendeu Você que não assistiu o filme ainda Vai lá Cara Assiste o filme Pensa Pensa Veja como um pensamento crítico O negócio Não só na questão Do bandido Mas O que aconteceu Pra ele virar o coringa Por que que ele virou o coringa Como é que era A vida dele Que fez com que ele se tornasse o coringa Entendeu Essa que é O principal do filme Entendeu Uma mensagem muito forte E serve pra qualquer lugar do mundo O Brasil hoje A gente tem Muitos coringas aí Por aí A gente tem Entendeu E por que que a gente tem Então olha o filme Né E você que assistiu o filme E não percebeu Começa Vai lá Vê de novo E tenta entender O que que o cara tá dizendo É muito bom Eu tenho certeza que Vai abrir a cabeça De muita gente E faz a gente Se libertar Pensar um pouco mais Né É Não pensar só Só em você mesmo Olhar um pouco mais Pros outros também É interessante Então Eu recomendo Você que não assistiu Assista com Uns olhos críticos Tá Né Pensando no discurso Que o cara deu aí E você que já assistiu E não entendeu nada Vai lá Assiste de novo E tenta entender O que você não pegou Na primeira vez Tenho certeza que vai ser Muito bom Tá né Vai ser muito bom Pra todo mundo Beleza Espero que tenham gostado aí Da dica Abraço Até o próximo vídeo E antes de sair O Coringa ganhou Cara O Coringa ganhou Ficou legal Tava torcendo Pra esse cara ganhar O cara é Maravilhoso No filme O cara é bom Pra caramba Meu Muito show Ele ganhou O Coringa 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 ganhou